Galera, como vocês estão sabendo, ou alguém que não está sabendo, dia 25 vai ter a live do Grupo Fofão, com a mata-mata da categoria feminina. Pra quem não sabe, o mata-mata é tipo assim, vai ser 25 duplas, em busca do primeiro lugar, o primeiro lugar, só o primeiro, é 10 mil reais em prêmios. Uma premiação histórica na vaquejada, na categoria feminina, e tipo, vai ter 25 duplas, se perdeu 15, já vai embora, e os outros que passaram, se dos 25 só botar 1, 2, 3, é assim, perdeu, está fora, se perdeu e o outro botou, aí está fora, mas se botou, vai continuar até o final. Eu acho que não vai ter racha, galera. E duas vaqueiras estão confirmadas, nessa grande live, que é no Grupo Fofão, do Parque Maria Mineiro. Organização Leandro Kimura, Pedro Guerra, Parque Maria Mineiro, e a Lorena Laís está lá, junto com o Kleber Félix e o Sidney Batista. E se eu não me engano, ela vai correr no cavalo Beaver Onir. Beaver Onir é um ótimo cavalo, que já correu com Antônio Neto, com o Celso Júnior, é um ótimo cavalo, é novo, que corria no derby, agora está começando algumas provas no profissional. Ela postou, lá no Instagram dela, caminhando em um cavalo marrom. Provavelmente, eu acho que é o Beaver Onir, porque ela está correndo, as temporadas passadas do portal, quando acabou o primeiro semestre, ela estava correndo no Beaver Onir. E ela postou que ia estar votando os treinamentos nele, que estava com saudade, essas coisas. E então, eu acho que provavelmente pode ser o Beaver Onir. E também tem a Jennifer Manoel. A Jennifer Manoel chegou hoje, junto com o Diego de Elisiário. Eu acho que o Diego de Elisiário também vai estar. Ou vai só acompanhar em batesteira, que ele é marido da Jennifer Manoel. Então, pode ser que ele corra no profissional, ou só vá batesteira para ela. E no profissional já é 50 duplas, em busca do primeiro lugar, só o primeiro lugar, 170 mil reais em prêmios. Mais de 300 mil essa vaquejada. A Jennifer vai correr na sua égua, a American Lady Dash, uma ótima égua que está tirando embriões junto com o Arcanjo Touro e o Castion Part 3. Dois cavalos sensacionais. Galera, hoje na quinta-feira, amanhã já é sexta. E é no sábado que começa, dia 25. Às 19 horas, começa a categoria feminina. E no domingo, começa o profissional. Então, eu vou trazer tudo para vocês, com fé em Deus. Se Deus quiser, eu vou trazer tudo para vocês. Eu não sei, se for muito tarde, aí eu não sei se eu vou assistir, né? Porque se for 19 horas, eu acho que eu consigo assistir. Porque tem vezes que madruga o dia, que acaba no outro dia. Mas eu acho que como é 25, 50 duplas, eu acho que dá para eu gravar para vocês. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês... Essas notícias que eu trouxe para vocês. Espero que vocês gostem. Ative o sininho das notificações. Se inscreva no canal. Deixe o like. Compartilhe para amigos e amigas. E para os vaqueiros e vaqueiras. E quem não é vaqueiro ainda, ou vaqueira. Compartilhe e mostre para ele o rumo da vaquejada. Que o canal do Anzinho Vaqueiro. Traz tudo sobre a vaquejada. E galera, muito obrigada. Eu quero agradecer todos a vocês. Porque juntando todas as visualizações do meu canal. Soma com mais de 1 milhão de visualizações. Juntando todos os vídeos. Faz mais de 2 anos que eu estou nessa luta. Então, fiquem com Deus.